E aí rapaziada, firmeza mano, suavidade vocês aí, tranquilidade? Mano, é o seguinte, esse vídeo aqui é um aviso, vocês pediu muito, eu vi que vocês comentaram muito nos vídeos pra eu fazer, especial 200 episódios de vida real, tá ligado? Então o que eu já vou fazer, já vou aproveitar e misturar também o especial de 200 mil inscritos, tá ligado? A gente já mistura, já faz 200 mil inscritos com 200 mil, 200 mil inscritos com 200 episódios de vida real. E mano, é o seguinte, eu não gravei especial no vida real, porque eu já tenho os vídeos tudo adiantado, tá ligado? Tá tudo programado, porque como eu viajei, eu ia voltar pra Ribeirão, tá ligado? Eu ia voltar, deixa eu ver, na quinta-feira, tá ligado? Então eu já tinha adiantado os vídeos, entendeu? Só que infelizmente começou a chover lá, fez previsão de chuva e a gente resolveu voltar pra casa. Então eu voltei antes, então os vídeos já tá tudo programado, não vai ter como fazer no vida real, tá ligado? Mas a gente faz um vídeo separado, o que eu vou fazer nesse especial, mano? Vou fazer aquele Chapax Responde que faz muito tempo que eu não trago pra vocês, tá ligado? Antigamente eu trazia muito Chapax Responde, só que depois eu parei. E dessa vez eu vou trazer de novo Chapax Responde pra vocês, fechou? E galera, é o seguinte, mano, vai ter umas regrinhas, tá ligado? Nesse Chapax Responde, dependendo da pergunta, tá ligado? Se for pergunta de um certo assunto, assim, de briga, esses bagulho, eu não vou responder, tá ligado? Esses assuntos eu não vou responder, já tô avisando bem claro agora que eu não vou responder esse tipo de assunto, né? Esse tipo de pergunta. Mas o restante vocês podem perguntar o que vocês quiserem que eu vou estar respondendo, tá ligado? Os comentários que tiver mais like vai ser as primeiras perguntas que eu vou estar respondendo, demorou? Que vai que tem bastante, né? Então antes que tiver mais like lá, por exemplo, a pessoa quer perguntar, ô Chapax, onde você mora? Aí a outra pessoa também quer perguntar a mesma coisa. E se essa daqui comentou primeiro, ela pode ir lá e dar um like, tá ligado? Que aí ele vai estar respondendo, vou estar respondendo pra ele. Que já responde pra todo mundo que tá com essa dúvida. Onde eu moro? O que que eu faço? Quando que eu criei o canal? Etc. Vocês inventam as perguntas aí pra eu poder responder pra vocês, beleza, mano? E se tudo der certo, galera, eu vou estar inaugurando uma nova série aqui no canal. Só que não é de GTA, certo, mano? É uma série de um outro joguinho que eu sempre joguei nas antigas, tá ligado? Eu jogava com uns parceiros meus aí. Faz tempo que eu não troco ideia com eles. Faz papo de semana, já vai fazer uns dois anos quando eu converso mais com eles. É um joguinho de sobrevivência do espaço, tá ligado? Você cria sua nave espacial, você cria sua base. Quando eu jogava, ele era muito limitado o joguinho, tá ligado? Ele não era completo. Só que agora eu tava dando umas olhadinhas ali. Ele tem muita coisa que eu não sei mais, tá ligado? Vou ter que reaprender esse jogo, né, mano? Praticamente falando o português certo. Reaprender esse jogo. Porque, mano, ele mudou muita coisa e tem uns bagulho muito louco. Eu acho que você vai curtir, mano. Vocês que curtem Creative Arts, vocês vão gostar desse joguinho. Eu vou até abrir aqui pra vocês dar uma olhadinha, mano. Deixa eu clicar aqui pra vocês verem. O joguinho é muito foda, mano. Esse chama... Deixa eu ver. Empyreum Galaxy Survival. Eu vou ver se eu grave um vídeo ainda hoje. Pra poder liberar pra vocês ainda hoje, certo? Vou tentar trazer 4 vídeos por dia. E aí eu tenho que me reprogramar. Por quê? Porque sai às 9h30, é vida real. Aí eu vou ver se eu coloco às 2h30 da tarde. Creativerse. Aí eu vou ver se lá pras 4h30 eu coloco esse Galaxy Survival. E umas 6h30 eu vou ver se eu trago o MTA, tá ligado? Vou tentar me reprogramar certinho pra trazer 4 vídeos pra vocês. Demorou? E, mano, vai ter novidades aí. Fique ligado no canal que vai ter um bagulho muito louco pra vocês, hein, mano? O bagulho vai ser da hora. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu abri o joguinho aqui. Só que tá na tela pequenininha, né, mano? Cadê? Vamos aumentar só um pouquinho aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Isso daqui já tá... Aí, já melhorou aqui a visão. Deixa eu dar um black aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu tirar o microfone um pouquinho. Não, deixa o microfone aqui. Porque eu tô usando ele pra falar também. Vai que a câmera não fica muito boa. Mas saca só, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem aí. Não sei se vai dar pra vocês pegarem muita visão, mano. Porque tem a claridade que eu tô usando a luzinha aqui, né? Pra poder iluminar melhor. Mas esse daqui é o joguinho, ó. Imperial Galaxy Survival. Dá pra você resumir aqui, né? Pra você voltar no seu jogo. Dá pra você poder entrar num jogo novo. Jogar multiplayer. E, mano, é um joguinho muito foda. Eu acho que vocês vão curtir. Vocês vão gostar pra caramba. Já vai deixando seu like fortalecer. Então, nesse vídeo aqui, nos comentários. Você deixa a sua pergunta. Que aí eu vou trazer o chapá que você responde, tá ligado? Vou responder tudo pra vocês aí. Que vocês quiserem saber, né, mano? Só que tem seus limites. É lógico, né, mano? Sempre tem seus limites. Mas deixa aí nos comentários desse vídeo. Fechou, mano? E compartilha com seus amigos, tá ligado? Seus amigos que acompanham a nós. Ou até mesmo seus amigos que não acompanham a nós. Mas curte ver alguém jogando, tá ligado? Fazendo umas palhaçadas ali. Uns bagulho louco. Compartilha com seus amigos. Fala assim, mano. O chapá que você vai fazer o chapá que você responde. Deixa uma pergunta lá. Alguma dúvida, tá ligado? Alguma coisinha lá. Que aí é da hora, né, mano? Fica um montão de comentário lá pra gente poder responder. E trocar ideia com os inscritos. Demorou, mano? Então é isso aí, rapaziada. Obrigado pela audiência aí. Vocês são muito foda, mano. Sem vocês eu não sou nada, tá ligado? E tamo junto, fechou? Um forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor, eu sou vencedor. Pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei.